Começando o programa de hoje com Arena Games. Isso mesmo, a galera que curte jogos eletrônicos vai ficar por dentro de tudo em 2019 aqui no Arena. E é claro, sempre com ele, Deco Neves do canal Qualquer Coisa LTDA. Fala Rafa, fala galera do Arena, Deco Neves aqui de volta. E isso quer dizer que o Arena Games está sim, voltando com tudo em 2019. Mas por enquanto eu pergunto a vocês, vocês se lembram o que rolou no ano passado? E aí, como é que foi o cenário mundial? E os times brasileiros, o que é que deu? No Lozão, o insuperável SKT terminou 2017 perdendo e continuou assim 2018 inteiro. Pois é rapaz, o melhor time do mundo de LoL não ganhou nada em 2018. E falando em campeonato importante, vamos falar do campeonato mais importante de LoL aqui no Brasil. É o nosso campeonato brasileiro, o CBLOL. E o bicho foi disputado, viu? E não só foi disputado pelos times não, foi disputado pra você poder ir assistir o jogo. Pois é rapaz, recorde de público nos jogos do CBLOL de 2018, olha só. Tá, mas quem saiu vencendo o CBLOL? Foi a Kabum, rapaz. Saiu vencendo tudo, merecidamente. Me campeão do CBLOL, parabéns Kabum. Merecidíssimo. Mas calma Kabum, calma a galera que tem novidade do CBLOL desse ano. É rapaz, é a Redemption que venceu o circuito desafiante e subiu pra elite do CBLOL. E olha, estão vindo com gosto de garvo. Mas por outro lado, também tem quem se deu mal no CBLOL e foi rebaixado. Foi a PENGAME, rapaz. Quem diria toda a poderosa PENGAME agora faz parte do circuito desafiante. Todo mundo de olho na PENGAME. Mas por outro lado, no Dotin, a PENGAME mandou muito bem. Foi a primeira vez que a equipe brasileira disputou o The International. E olha, não fez feio não, viu? Inclusive, rolaram vários convites pra muitos torneios internacionais. É verdade que a gente não ganhou nenhum torneio, mas sim, a gente sempre fez bonito. Então, o ano de 2018 terminou muito bem pro Dota brasileiro. E a gente só deseja muita sorte no ano de 2019 também. E no CS, uma lenda tinha se apagado desde 2012. Um time que era uma lenda não só do Brasil, mas no cenário mundial de Counter Strike. É a MIBR, rapaz. A equipe lendária que voltou aí na metade de 2018. Mas não voltou tão lendária assim, não. Mas só pelo anúncio da volta da equipe já rendeu aí vários convites pra vários campeonatos. Entre idas e vindas, depois de muita dança das cadeiras, o time tá aí, ó, preparado pra voltar a ser lendário em 2019. E no Overwatch, você quer saber do Overwatch, né? Como é que foi? Teve muita novidade, não. Teve Copa do Mundo de Overwatch com os sul-coreanos campeões de novo. Porém, rapaz, os brasileiros também fizeram bonito esse ano. Foi a melhor colocação de brasileiros até hoje na Copa Mundial de Overwatch. Inclusive com os jogadores brasileiros sendo destacados. E um dos que ganhou destaque mundial foi o nosso querido alemão. Que apesar do nome é brasileiro. Ele foi contratado pela Boston Uprising e vai disputar a Overwatch League. Pois é, rapaz, rolou muita coisa boa esse ano. No Rainbow Six, a Team Liquid venceu a Pro League lá em Atlantic City. Teve a seleção brasileira sendo vice-campeã mundial de Hearthstone. Ou seja, 2018 foi repleto de emoções. Então fica uma pergunta. Rafa, o que é que vai vir por aí em 2019 nos jogos eletrônicos? Pra você saber tudo e não perder nada é só ficar ligado aqui no Arena Games, rapaz. Aproveita e passa no meu canal também, né, rapaz? Qualquer coisa é LTDA. Um cheiro. Até a próxima e tchau. Agora vamos de futebol. As equipes nordestinas estão se preparando para a Copa do Nordeste. E o 13 de Campina Grande enfrentou o Santa Cruz em um amistoso que terminou sem vencedor. A partida começou com 13 buscando o ataque. O Santa Cruz tentava manter o equilíbrio defensivo. E com o campo congestionado na defesa da Coral, a saída era tentar pelo alto. Foi o que fez o Gala aos oito minutos. Patrick Calmon cruzou com perfeição e Juninho subiu mais alto que todo mundo para fazer o primeiro gol do jogo. Veja de novo, 13 em 1 a 0. Praticamente não deu tempo da torcida comemorar. Quatro minutos depois, bate e rebate na área do 13. E o ex-raposeiro Augusto aproveitou a sobra do goleiro Mauro para deixar tudo igual no amigão. O 13 não conseguiu fechar a pré-temporada com 100% de aproveitamento, mas deixou o torcedor esperançoso para o estadual. Vamos ver nossa enquete no arroba TV Ponta Verde Oficial. O Emerson Júnior está aqui do meu lado já, mas está preparando o áudio dele. Vou pedir um apoio aqui do Magia para preparar o áudio do Emerson. E vamos à nossa enquete. O CSA está preparado para enfrentar o Vitória no dia 15? Vai estar preparado? 73% acha que sim, que o Azulão vai vencer. E 27% acha que não, que não deu tempo de se preparar. A mesma pergunta serve para o CRB. Vamos ver nossa enquete do CRB, que aí o Emerson já comenta comigo de uma vez só os dois clubes. Você acha que no dia 16 o CRB vai estar preparado para enfrentar o Bahia? 29% acha que sim, e 71% acha que não, que não deu tempo. Emerson Júnior está aqui ao meu lado, o comentarista da galera, o rei do F5. Emerson, a torcida Azulina está confiante e acha que o CSA vai estar preparado para a estreia da Copa do Nordeste. Já a torcida do Galo acha que não. Foi pouco tempo de preparação. Ou ao contrário, né? Boa tarde, Rafa. Um abraço para você e para os amigos de casa. Na verdade, eu tenho a ligeira impressão que só a Azulina está votando nessa enquete, né? Também acho. Porque a condição é a mesma que as duas equipes começaram, inclusive, no dia 2, com o mesmo período de contratação, de preparação. O CSA, evidente, manteve uma base que conseguiu acesso para a Série A, o CRB só renovou com o jogador. Mas o período é o mesmo. O tempo é curto para as duas equipes, da mesma forma que também a preparação está sendo curta para o Vitória e para o Bahia. Nesse início de temporada, Rafa, a gente vai ver jogos com nível técnico mais baixo, jogadores travados procurando ritmo do jogo, tentando entrar na sua condição física ideal, né? Meio que câmera lenta aí no início de temporada. Isso vai ser para todo mundo. Então, essa muleta que muito dirigente, treinador, jogador utiliza de tempo de contratação não serve, porque para o seu adversário é recíproco que é verdadeiro. O Bahia e o Vitória, como o CRB e o CSA, que disputaram a primeira divisão e a segunda divisão, que é o caso do Bahia e do Vitória, eles terminaram o ano já em novembro e dezembro serviam para entrar de férias. Não é o mesmo caso do 13 e de outras equipes. Você acha que essas equipes que começaram antes têm mais chances, têm mais poder competitivo? Ah, sem dúvida nenhuma. A Série A e a Série B, o período de preparação, quem disputa essa competição é menor, porque como você bem colocou, terminou de jogar na final de novembro. Dezembro, férias, então, se representou agora. 13, o próprio Náutico teve mais tempo de preparação, pelo menos no aspecto físico e levando em consideração Santa Cruz em entrosamento, vai estar na frente. Você se recorda daquele time do CSA, comandado pelo Canindé, que começou a preparação em outubro, no início da Copa Nordeste, meteu 4 no Bahia, e saiu atropelando todo mundo, porque já estava com o ritmo acelerado. Os jogadores já estavam bem na sua condição física. Mas isso é um clube ou outro, sabe, Rafa? Nessa Copa do Nordeste, por exemplo. Então, a grande maioria passou por essa dificuldade. Clube que, mesmo tendo terminado sua participação em 2018, antes, mas que tem um orçamento curto, tem limitação financeira, também só se reapresentou agora. Então, esse tipo de desculpa não vai colar se o resultado positivo não acontecer. Então, o CRB e o CSA compensam na qualidade, é isso? Teoricamente, sim. Mas não dá nem para classificar dessa forma, porque, como você colocou agora há pouco, o Bahia e o Vitória também teve esse tempo de preparação. Sim. As outras aí, o Ceará e o Fortaleza também teve esse tempo de preparação. Então, as grandes equipes, as que entram com certo favoritismo para conquistar a competição, estão passando por essa mesma dificuldade. Então, deixa eu ver se eu entendi. O CRB e o CSA estão dentro das grandes equipes que entram como favoritos para a Copa do Nordeste? Pode ser diferente, eu acredito que sim. Não existe uma disparidade técnica para as outras equipes. É lógico, é evidente que você tem um poder de investimento que talvez os maiores é do Ceará e do Bahia. Você nota isso pelo nível de contratação que fizeram até agora. Mas não é nada extraordinário também, não. Dentro de campo é o que se resolve. O que não pode, e aí os nossos clubes são experts nisso, é tropeçar com um adversário pequeno. Um adversário que entra com a adjuvante na competição. Aí o CSA e o CRB sempre levam a trova nesses adversários. É com o Itabaiana, né? Você recorda muito bem, com o Salgueiro. É com esse tipo de adversário. Na condição normal de temperatura e pressão, pelo poder de investimento e pelo que representa o cenário nacional, e até pelo investimento que as outras equipes, ditas maiores do futebol nordestino, fizeram para essa competição. Eu não vejo uma disparidade, não. Show de bola, vamos para um rápido intervalo. Na volta tem mais Galo e também Azulão. Fica aí.